Oi meus amores, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês os principais produtos que o manicure precisa ter, tá bom? Tô começando pelo alicate profissional da Mundial. É importante, meninas, vocês comprarem um alicate já afiado, tá bom? Para iniciar os atendimentos. Isso facilita muito na remoção da cutícula, para evitar de tirar bifes. Esse protetor de silicone é muito bacana, porque ele evita que quebre a ponta do seu alicate, tá bom? Essa espátula eu utilizo aqui no salão, é da marca Rica, ela já vem bem afiada assim que você compra ela. E isso facilita muito, meninas, na hora de você empurrar a cutícula, né? Porque não basta só o alicate ser bom, a espátula também tem que ajudar bastante na hora de cutilar. Esse amolecedor de cutículas é o que eu utilizo aqui no salão, da marca Ideal. Gosto muito dele, desde o início dos atendimentos eu sempre utilizo ele, nunca troquei. Agora vamos falar de bases, meninas. Essa que eu tô utilizando no momento é da linha Nutribase da Colorama, de pró-fortalecimento. Essa base possui flúor e cálcio, meninas. Isso ajuda muito quando o assunto é fortalecer as unhas. E eu utilizo essa também, de fortalecimento, pra cuidar das unhas, também da Colorama. Quando é pra uso pessoal, eu indico muito pras clientes essa casca de cavalo. Tem da marca Impala e de outras marcas também, tá? Agora vamos falar de extra brilho, meninas. Esse é o top brilho da marca Anitta. Bem molinho, bem fácil a aplicação dele. Ele seca muito rápido, não deixa aquela coisa grosseira, não deixa que o esmalte saia muito fácil. A durabilidade do esmalte com esse extra brilho é perfeita, tá? Se você ainda não testou, prova, gente, porque ele é muito bom, tá? Olha ele mais usadinho, como também é bem molinho. O pincel dele também auxilia muito na hora de aplicar, pra espalhar sobre toda a unha. Se eu não tô utilizando o da marca Anitta, eu utilizo o da marca Colorama, que também é um queridinho meu. Amores, agora falando de óleo secante. Esse que eu tô utilizando é o da marca Nati. Bem baratinho, tá, meninas? Não tem esse apego com óleo secante. Aliás, nem tem segredo pra usar, né? O que for de sua melhor adaptação, você utiliza. A pedra hume, pra quem não sabe, funciona pra estancar sangue. Assim que você tira um bifezinho, ou dá uma picadinha na cutícula da cliente, é muito importante você usar uma pedra hume, tá? Pra estancar um sangue. Tem a textura de como se fosse um salzinho. Agora, falando de palito bom, gente. Esse aqui é o que eu mais indico pra vocês, tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto no Instagram. Esse da Santa Clara. O legal dele, meninas, é que ele é bem firme na hora de você remover aquele cantinho, né, da sua cliente, tá? Ele é muito difícil de quebrar na hora de remover aquele esmalte, também com algodão. Muito bom, tá? Esse vem 50 unidades. É o palito de marfim, pra quem ainda não conhece. Agora, pra alicate de corte das unhas, meninas. Esse é o que eu indico pra vocês, tá bom? Pra usar profissionalmente, também da Mundial. Tem um corte bem preciso. Essa é a lixa que eu tô utilizando no momento, meninas. Aquela do formato mini, tá? Da cor preta. Essa é da marca Estrela. Meninas, na hora de hidratar os pés das clientes, esse creme da marca Ideal. Ele é para o corpo, mas eu utilizo também pra hidratar, fazer uma massagenzinha nos pés das clientes, pra agradar a elas, né? Isso é muito legal. Mas se você gosta de um esfoliante, o que eu indico é esse, tá, menina? A marca Lisha Packs. Ele possui esfera de nozes, meninas, o que ajuda muito na hora de você esfoliar as mãos e os pés, tá bom? Ele é indicado pra mão e pro pé também. Agora, meninas, falando de removedor top, esse aqui da marca 5, a Lutex, a famosa acetona da 5, né? Muitas já conhecem. É uma acetona perfeita, gente. Sem sombra de dúvidas, ela é muito boa mesmo. A remoção dela pra esmaltes de brilho, esmaltes vermelhos mais escuros, é assim, perfeita, sabe? Não mancha, não resseca a cutícula. Tem essa textura de cor rosa, bem indicada. Meninas, o principal produto que auxilia bastante na secagem das unhas é o spray secante, tá bom? Independente da marca que você utiliza, ele ajuda muito pra secagem rápida do esmalte. Meninas, dica ótima pra algodão, tá? Eu sempre compro esses que tem com 500 gramas porque compensa muito. A gente que utiliza bastante pra remoção de esmalte, né? Tirar os borrõezinhos e pra amolecer a cutícula, é bom isso que vem bastante quantidade. Essa é a luva que eu utilizo aqui nos atendimentos. O meu tamanho é o extra pequeno. Eu gosto de comprar um tamanho a menos do que eu uso, gente, pra ficar bem justo, tá vendo? Na minha mão. Parece que eu tô sem luva. Isso ajuda muito, né? E por enquanto é isso, meninas. Espero que tenham gostado do vídeo, das dicas que eu passei pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ficar por dentro de todas as novidades que eu for postando aqui. Curtem, comentem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.